Bom dia pessoal, hoje, 16 de 5 de 2004, palpite para hoje, 18, que é o porco, 22, que é o tigre, 12, que é o elefante, e 25, que é a vaca. E esse é o palpite de hoje. O jogo foi feito para agora às 8h40 e 53. Ontem, o palpite que foi passado, tivemos muitos ganhadores, que acabou sendo colocado, né, no palpite de ontem. Hoje, vamos ver como vai ser, teve centena premiada de ontem. Esse aqui é o resultado de ontem, da coruja, para quem não viu, tá? Resultado de ontem, 15 de 5 de 2024. Deu cachorro, águia, gato, cavalo e touro. Para quem acompanhou, tinha esse palpite também, né, no jogo de ontem, tá? Eu tinha comentado que eu iria ficar colocando uma prévia depois do meio-dia, para quem não pôde acompanhar na par da manhã, tá? E hoje, já tem esses resultados passando para vocês, para vocês, ele está vendo. Conforme vai passando, eu vou estar falando para vocês, tá? Vou mostrar muito o bilhete premiado que teve aqui, o quanto foi o pago, certo? Ó, para vocês verem, ó, as vendas e os prêmios daqui. Foi ontem, certo? Aparece a pulha do pessoal que foi os ganhadores, tá? Vou mostrar para vocês que eu não minto, 15 de 5 de 2024. Tem umas marcações que eu faço aqui. De ontem, de ontem também. Prêmio. As pulhas, tá? Olha lá, 14 de 5, e eu vou mostrar para você aqui a outra, tá? Ganhadores também, ó, com palpite, meio, tá? E claro, eu também estou jogando, tá? 400, foi o prêmio que foi pago. No dia 13 de 5. E assim eu vou mostrar para vocês, dia a dia e horário para horário, tá bom? Fiquem no aguardo, não deixem de acompanhar no canal, ativem o sininho para receber as notificações e se inscrevam para estar ajudando, o canal está fortalecendo, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.